A psoríase é uma doença autoimune, uma doença inflamatória crônica que atinge a maioria da população. A psoríase é uma doença principalmente de pele, que atinge pele, cabelos e unhas. Ela tem como a principal manifestação ter na pele lesõezinhas vermelhinhas com uma leve descamação. E ela é uma doença que tem diversos tratamentos. Ela não é uma doença contagiosa, ela não é uma doença que pode ser passada de uma pessoa para outra. Então a psoríase é uma doença tratável, é uma doença que tem várias opções, desde o uso de tratamento tópico até o uso de medicamentos sistêmicos, como também chamados imunicubiológicos. Que são tratamentos onde você nunca mais vai apresentar a doença de psoríase e fazendo uso contínuo dele. Então hoje em dia nós temos vários tipos de opções para cada tipo de pessoa, dependendo do seu nível de acometimento.